Rodaldez, Rodaldez, Rodaldez Você disse que era rainha, porque um dia que tá Seu amor não quer um monte de Deus Você não me vai ter grita, grita, grita Pra saltar, grita, contor Você que prometeu que grita no seu amor Lá, 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 grita, contor Você que prometeu que grita no seu amor Rodaldez, Rodaldez, Rodaldez Rodaldez, Rodaldez, Rodaldez Rodaldez, Rodaldez Pianadeu, Pianadeu Algo mesmo que de grita no seu amor Minha cada vez, minha cada vez Agora vai dar o mundo de mim Você é o que é a rainha No meio que me vai cuidar Se você quer um novo primeiro Se você me vai querer Tá, 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 tá com dor Você me prometeu Me dá o seu amor Tá, 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 tá com dor Eu é brilho que me apoca em você primeiramente quero saludar a todos os presentes e agradecer a promoção 2019 a vocês, meus filhos minha atitude, meu carinho minha sinceridade, como sempre minha humildade, que eu vou acompanhar hoje me sinto bem contente de acompanhar-me o último dia em seu primário só me queda dizer ao menino não me despediré, lhe diré até pronto porque han culminado uma etapa de sua formação acadêmica para o menino primário desejar-me muitos éxitos como não recordar de muitas inquietudes de cada um externo a todos os llevo um coração e lhe desejo muitos éxitos e bendiciones muitíssimas gracias, estimados padres de família por darme a oportunidade de acompanhar a seus filhos felicitarlos a cada um de vocês por estar acompanhando sempre a seus filhos é uma tarefa bem difícil talvez para cada um de vocês mas a melhor elenco que vocês que dão a seus filhos é a educação eu lhe agradeço por haberme acompanhado também em alguns anos quando trabalhava com cada um de seus filhos estou bem agradecido de cada um dos seus filhos e hoje nos demuestran que nos dão acompanhado até o último estimados de minhas e de 6º grado de sempre mi cariño mi gratidão por sempre aqui tenho futuros doctores futuros ingenieros e por que não deciam congresistas, presidentes, alcaldes me gratidão para o professor César Espinoza o professor que tem o seu preso e também o privilegio ele sido o mestre e em algum momento e em algum momento ele sido o mestre por aqui no vean o professor está sendo entregado e um presente como padrinho professor e padrinho a ver se é assim o professor do César? claro que sim ui, bem de esta maneira então a suma depois oferece o logro do éxito o professor que se faz presente como padrinho com seu granito de arena e nós vamos para vir ao professor venga por aqui maestro ao professor Roberto muito bem e aqui prometemos ao professor que já não nos vamos já não nos molestamos para que vocês possam para que vocês possam e possam conjuntamente com a madrinha desta exquisita cena e a fiesta continua até as últimas que você vê o professor muito bem senhoras e senhores e então o professor vai sendo entrega a seus presentes professor felicitar por suposto de maneira feita aí no vai con o professor e por favor se me acompanha professor os dois maestros han tenido han tenido a enorme responsabilidade de trabalho para con os niños e o dia de hoje se tem coronado através desta promoção uma vez mais vamos a mener a fuertes e carrosos aplausos senhores e senhores de dar mais de caballeros maestros porque todos os principios tem um final professores ha sido um gusto e um placer haver sido parte desta bonita de ceremonia esperando que tenha sido de completo ao lado de cada um de vocês em nome da administração de salão de red de opções eu vou para que estamos muito agradecidos deseando-les maestros o melhor de os éxitos a cada um de vocês de minha parte muchísimas gracias a ceremonia a concluir muitas gracias vindo por este lado também há espaço como vem todo o lugar de local por este lado também as casais voca hermosas carriadas do tempo de mar que animam a esta fiesta de graduación compartindo a seus pais com a joguadores dos filhos em nome de gímit alternando, vayan campeando os familiares e por suposto que o dia de hoje estarão acompanhando a cada um dos estudantes e vamos lá vayan campeando, vayan acerrando ingresen todos os familiares adelante por favor vou ir caminando, vou ir caminando vayan campeãs e por suposto para que vásele a voto e gostei de compartir estas hermosas melodías con cada um dos de los chicos de la promoción que éramos muy bien e vamos a ver para que culminar por suposto en nombre de la promoción de la promoción de los grupos de esperanza futuro y éxito del sexto grado de la promoción de la promoción de la promoción que éramos muy agradecidos Vamos lá! É o tempo em espetá-lo Baxo, dois, três, um, dois, três, sem parar de bailar Faz que este tempo de baxo, dois, três, dois, três, caminhará Faz como, quando a dia Obrigado. E o fotógrafo mais pequeno dele Bem, bem-vindo para mim, você pode ver, por favor Bem, como eu vou fazer, pode caer aqui agora, não? Muito bem! Que no filme vai praticamente desta bonita apresentação Que vozes vermelhas, que despide a parte protocolar E nós despedimos esta apresentação com fortes e calurosos aplausos E com as palmas para os flamantes e integrantes da promoção Aplausos 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 Obrigado. 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 Excelente! Quero saber como estão no dia de hoje, os mamitos, os mamitas. E eu digo, olá mami, olá mami, como estão? Muito bem! Vou dar um exemplo forte na palma para todos vocês. Fuerte na palma, chicos, porque dessa maneira pensamos com esse hermoso eu. Mas não antes de apresentar ao autor dessa profissão, a qual é a encarada, a Miss, a profissão encarada. Eu quero saber... Chicos, como se chama a Miss? O que é o professor Roberto? Su professor? Ah! O professor? Sim! Como que? O professor Roberto? A ver, vamos a apresentar ao professor Roberto. Chicos, chicos, eu quero perguntarles, o professor baila ou não baila? Sim! Baila ou não baila? Sim! Sim! No, não. Pero, chicos, a mim me han comentado... Sim! Sim, senhor voto para simbretos! Se, senhor voto para simbretos! Sim! Não, por favor, um pouquinho para mais... Muito bem! E me dizem que o professor Roberto vai ou não vai lá? Sim! Mas, galera, é verdade isso. A mim me han comentado que o professor Roberto tem os braços de Arnold Schwarzenegger. As pernas de Van Damme. E a carinha, sabe a quem tem? As pernas de Águil! A Chucky me han comentado por aí como é possível isso. Não, não, não. Eu quero saber se é verdade ou é mentira. Então eu vou apresentá-lo ao professor Roberto. Como é que ele fala? E é bom! Estou bailando! Estou bailando! Estou bailando! Estou bailando! Estou bailando! Estou tocando a música! E onde está ele? A professora! Estou bailando! Estou bailando! Estou bailando! Estou bailando! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eh, sí, sí. Vamos lá. Y aquí se dice.. Abre o sol César e domingo.